Agora o verso fala sobre dinheiro, provérbios 15 verso 27 Diz que o avarento põe sua família em apuros, mas quem repudia o suborno viverá O que é o avarento aqui? É a pessoa que faz de tudo para se dar bem financeiramente Essa pessoa acaba colocando sua família em apuros Porque ele vai lançar mão de meios que não são corretos Resultado, complica a vida dele, complica a família dele Mas o mesmo texto está dizendo que quem repudia o suborno Ou seja, quem não aceita uma forma ilícita de ganhar dinheiro viverá É melhor, eu estou te falando, ganhar menos Mas deitar e dormir a noite sem medo de ser perseguido, questionado, preso, qualquer coisa A gente vê a televisão todo dia, as polícias federal, civil, militares, prendendo um monte de gente Por quê? Porque se descobriu alguma coisa errada Que haja na nossa vida uma pureza nessa área financeira Ninguém possa falar nada de nós Que o Senhor te abençoe, seja louco por ele O Senhor te abençoe, seja louco por ele O Senhor te abençoe, seja louco por ele